Não tem nem como eu pensar que eu gostaria de estar de folga hoje. Chego em casa, janto, tomo um banho, vou dormir e já estou pensando em acordar do dia seguinte, né? Mas tem hora que a gente lidar com situações ruins de óbito, de paciente. Só quem teve ou quem tem um familiar ou perdeu o familiar sabe o que está acontecendo. Nós estamos perdendo crianças, estamos perdendo jovens e idosos. Desanima e fico preocupado com o que pode acontecer. Essa onda de agora, atual, eu acho que ela está 300% pior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.